O Ângelo Brandão está acompanhando de Maritaca, Vila Velha, Espírito Santo. Está parabenizando aqui a imagem da transmissão. Paulo Villani acompanhando também. Olha a bola sobrando pelo meio, vem a batida cruzada! Gol! Do Grêmio no Horizontino, marca dos 15 minutos, batida cruzada do lado do Marília. De cabeça dá uma escorada, o Gui Aquino, a bola sobra lá na frente, cruzamento para dentro da área, ele de novo! Gol! 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 Isaac Pelé, na jogada pela linha de fundo, construída pelo Eric Bruno. Olha só o tapa que o Ronaldo dá! O Eric Bruno entra consciente, só dá aquele tapinha para o meio da área!